O Conselho Nacional de Justiça realizou a primeira Jornada Nacional da Saúde. Operadores do direito, gestores, acadêmicos e especialistas da área de saúde debateram os problemas na justiça que envolvem o tema e apresentaram soluções para interpretar o direito à saúde. O encontro foi realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo e faz parte das tarefas do Fórum Nacional da Saúde do CNJ. Criado em 2010 para dar mais agilidade aos inúmeros processos que chegam à justiça contra a assistência à saúde brasileira, o fórum uniformiza esses entendimentos. Uma das conquistas do fórum foi uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar para que os planos de saúde informem por escrito no prazo de 48 horas a negativa de atendimento ao usuário. A primeira Jornada Nacional da Saúde aprovou 45 medidas das 150 propostas encaminhadas ao CNJ que vão ajudar os magistrados a decidirem os casos que chegam à justiça e ainda não têm definições doutrinárias e jurisprudenciais pacificadas. 19 delas tratam de saúde pública, 17 sobre saúde suplementar e 9 relacionadas ao biodireito. Um dos quesitos trata da cirurgia para troca de sexo. Para a justiça, ela não é necessária para mudar o nome no registro civil e até alterar o sexo jurídico. O relatório trata ainda de reajuste dos planos de saúde, fornecimento de medicamentos e tratamentos pelo SUS, das consequências jurídicas de métodos artificiais de reprodução assistida, entre outros. Todas essas informações podem ser vistas no site do CNJ. Essas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça acontecem para dar cumprimento ao que determina a Constituição Federal, de que todo brasileiro tem direito ao acesso universal e igualitário à saúde. E para comentar os resultados dessa jornada, eu recebo aqui no estúdio a conselheira do CNJ e supervisora do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, Débora Siossi. Obrigada pela participação aqui conosco, em primeiro lugar, conselheira. Muito obrigada por divulgar o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, especialmente o nosso trabalho no Fórum Nacional da Saúde. Belíssimo trabalho esse, né? Que aprovou, na última jornada, 45 enunciados. Fala um pouquinho para a gente sobre esses resultados práticos da primeira jornada, conselheira. A gente já chamou de primeira jornada para ter a perspectiva de fazer uma segunda jornada no próximo ano. É importante que a gente convocou não só o sistema de justiça, operadores do direito, juízes federais, juízes estaduais, promotores estaduais, federais, Ministério Público, né? Advogados, procuradores, então todos os acadêmicos, todos aqueles integrantes do sistema de justiça. E nós convidamos também o sistema de saúde, gestores de planos de saúde, Conselho Federal de Medicina também foi convidado. Então, a gente... Qual era a ideia dessa jornada? Abrir um canal de diálogo para que se construísse algumas soluções. Porque nós estamos vendo a judicialização constante da saúde por conta dessa evolução constitucional do direito à saúde. Então, assim, é um direito amplo, amplo, amplo em que termos. E o juiz, ele tem condição de tratar de medicina? São assuntos extremamente técnicos, né? Então, eu imagino quanto tenha sido produtivo essa jornada para debater com pessoas que entendem sobre, e tecnicamente sobre saúde, imagina, juiz, ele não tem conhecimento. Eu acho importante a gente colocar que ela não é jurisprudência. Os enunciados não refletem em jurisprudência. Foi uma construção em diálogo como um material de apoio. Então, assim, a nossa função educacional está aqui como função do Fórum Nacional da Saúde, encontrar soluções para diminuir a judicialização, para auxiliar os magistrados. Como? Então, o nosso fórum criou núcleos de atendimento técnico. Então, o juiz tem dúvida com relação a determinado medicamento, porque a gente verifica algumas ações judiciais. Para buscar um medicamento que já está na lista do Rename, isso é um problema de gestão. É muito simples. Nem precisaria de judicialização. O que mais causa polêmica são aqueles medicamentos que não têm registro na Anvisa, tratamentos experimentais. E o juiz não pode ficar, o que a gente construiu é, não pode ficar refém de um único médico, de um único pedido médico. Tem que ser avaliado se esse medicamento é eficiente, qual é o custo, se existe genérico já adotado pelo SUS. Então, uma série de... A nossa ideia é trazer, construída uma solução, para que não seja imposta ao gestor público e nem ao cidadão. Uma coisa que a gente consiga conciliar e, talvez, diminuir um pouco a judicialização e as distorções que ela pode causar, tanto no impacto orçamentário, quanto, juridicamente, no direito das pessoas, por exemplo, que não judicializaram, que não foram atendidas. Diminuir essas demandas, eu imagino que seja um desafio muito grande. Muito grande. Muito grande, porque hoje as pessoas estão buscando mais coibir distorções. E existem distorções. É que o judiciário não tem que atuar em tudo. O judiciário, ele é obrigado a atuar quando a questão é colocada à sua frente. Mas não tem que só coibir realmente distorções. Agora foram aprovados 45 enunciados que versam sobre matérias diversas. Eu vi aqui procedimentos de plano de saúde, uma questão também onde o judiciário tem sido muito procurado, que é relacionado aos transgêneros. Não é isso, conselheira? Na verdade, a gente combinou saúde pública, questões de saúde suplementar, que são os planos de saúde, e o biodireitos, novas tecnologias, como decidir. E nessa construção, nós recebemos propostas de enunciados que nós solicitamos na convocatória. Aí o Comitê Nacional avaliou, antes de ser levado à jornada e na jornada, nós debatemos com especialistas, foram três blocos de discussões, com especialistas nas três áreas, porque são áreas distintas, e houve uma junção para a votação transparente dos enunciados. Essa medida foi muito impactante, porque os transexuais que não querem fazer, ou não podem, não se recomenda a cirurgia de transexualização, eles normalmente alteram o nome jurídico, mas a certidão de nascimento não altera o sexo, não alterava o sexo jurídico se não tivesse a cirurgia. E houve aí uma aprovação na plenária que não tinha sentido a pessoa mudar o nome para Maria, por exemplo, e continuar com o sexo masculino. Então, foi aí um reflexo da dignidade da pessoa humana, princípio constitucional fundamental aí, usado e aprovado, que para mim, inclusive, confesso que foi uma surpresa. É um tema um pouco polêmico? É bastante polêmico. Acho que essas novas tecnologias, como não existe aí uma jurisprudência firme, por conta de novas mesmo tecnologias, a gente está começando a engatinhar. Um outro ponto que eu acho bacana foi uma colocação da mulher de 50 anos, porque pela resolução do Conselho Federal de Medicina de 2013, a mulher de 50 anos não pode se submeter a tratamento para reprodução assistida. E a jornada, na votação da jornada, considerou que essa vedação imposta pelo Conselho Federal fere aí o direito constitucional de qualquer mulher, porque não pode haver uma limitação etária. Poderia haver, por critério médico, uma limitação. Então, se o médico acha que a mulher sofre algum risco de saúde, ele tem que assumir as consequências e não pode fazer o tratamento. Mas não pode haver uma regra, uma normativa genérica proibindo essa mulher. Então, isso está começando a surgir aqui no judiciário, essas mulheres com mais de 50 anos. Às vezes, em alguns casos, elas querem servir de gestação, de substituição, prestar a barriga pra filha, que não pode engravidar. Ela completou 51 anos, não corre risco, está rígida e não pode fazer o tratamento se não há punição pro médico. Então, é assim, esses temas também foram trazidos, porque nós estamos começando a desenhar isso como uma peça de informação. Faço questão de deixar claro que não é jurisprudência, não é de aplicação obrigatória. Foi uma construção de diálogo como uma ferramenta a mais. Que só vai ajudar os operadores de direitos. A nossa intenção é essa. Só que usa quem quiser esse auxílio. Agora, rapidamente, temos já uma programação pra uma segunda jornada? Eu estou tentando. Até o final do ano, a gente vai se reunir. Nós estamos planejando, com o Comitê Nacional, fazer uma semana de conciliação em matéria de saúde, uma conciliação específica. Não sei se a gente consegue realizar no final do ano, junto com a Semana Nacional da Conciliação. E, pro ano que vem, renovar a jornada, fazer uma segunda jornada. Até pra gente aperfeiçoar aí alguns... Que foi colocado em prática agora, né? É, exatamente. Belo trabalho, trabalho esse permanente, porque o fórum é permanente, né, conselheira? O fórum é permanente, existe desde 2010. Na verdade, essas ações do Conselho foram motivadas após a primeira audiência pública. Ok. Então, muito obrigada pela participação da senhora aqui mais uma vez. Belo trabalho. Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar. Muito obrigada. Até a próxima, nada.